Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É aquela menina que vem e que passa No doce balanço a caminho do mar Moça do corpo, dourado do sol de panela O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor O mundo inteiro se enche de graça O mundo inteiro se enche de graça